Esse momento é o momento de mergulhar na intimidade das nossas convidadas. Esse é o quadro Terapia em Dia. Essa terapia é em grupo, mas é jogo rápido, tá, gente? Não precisa elaborar muito, aprofundar, porque é o que vê a cabeça, tá? Que vocês falam. É, e a plateia também já vai pensando aí numa pergunta, porque a última pergunta vai ser de vocês, hein? Olha a responsa! Ah, então vamos lá, como toda terapeuta de botequinha, a gente já começa onde? Na infância, né? Maior bronca que levaram na infância, lembram? Eu acho que eu levo mais bronca adulta do que criança. É? É. Quando eu fiquei mais adolescente, que eu mudei pro Rio com 17 anos, foi aí que eu comecei a levar mais bronca, eu acho. Porque aí começou a bater uns lugares de responsabilidade, tá morando sozinha, deixou o carro ligado, acabou a bateria, sabe coisas assim? Sim. Bateu um carro. Bateu um carro na Fátima, no programa da Fátima, no editor da Fátima. Aconteceu isso? Aconteceu. Como foi isso? Bateu em Fátima. Você bateu o seu carro no da Fátima? Eu bati. No programa da Fátima, bateu o carro dentro do programa. Cara, ninguém mexe com a Fátima Bernardes. Calma, ela é minha vizinha, eu amo a Fátima. Eu estava chegando atrasada no programa ao vivo da Fátima Bernardes, e não o suficiente, eu bati no carro do editor do programa, no Projac, cheguei mais atrasada ainda. E você contou pra ela quando você chegou? O editor contou, e quando ela me aprendeu, a Giovana chegou atrasada, teve um probleminha, bateu no carro do nosso editor, não sei o quê, e a minha mãe já começou. O quê? A que ela contou no ar? O programa era ao vivo, é. Ah, ao vivo, ela falou. O quê? Você bateu o carro em quem? O que ela está falando? Está bem, Giovana? E eu, assim, no programa, eu... Você lembra, Jade? Eu fugi de casa uma vez, e eu fui descoberta, e aí a bronca foi assim... E quantos anos foi o motivo? Desculpa, sete perguntas. Cara, o que aconteceu? Vamos organizar, se organizar direitinho, todo mundo pergunta. As quatro perguntaram. Quando eu queria sair de casa, eu tinha que pedir autorização. É, normalmente é assim que funciona. Aí teve uma vez que ia rolar uma... Ia rolar uma festinha, e que eu falei, eu vou perguntar se eu posso ir, mas eu nem quero ir nessa festa. Daí eu perguntei, a resposta foi não. E aí o menino que eu gostava me mandou uma mensagem, e falou assim, estou aqui na festa, queria muito te ver. Aí eu... Aí eu falei, foda-se. Eu pulei a janela do lavabo do banheiro com pijama, e falei, meu, meu pai não vai acordar. Tipo, ele já está capotado, eu falei que não ia sair. Ele acordou. Ele acordou, foi no seu quarto, você não estava. Amor, você não está entendendo. A hora que eu pego o meu celular com 30 mil ligações, eu saí correndo, encontrei ele no meio do caminho, e foi brabo. Eu amo que as broncas da Jade, elas já são broncas, tem celular envolvido, tem várias coisas, né? Porque pra gente... Uma vez eu fugi pra assistir o show do El-Chan. Deixa eu explicar, tinha uma menina que ajudava a gente lá em casa, comigo e com minha irmã. E aí o nome dela era Socorro, e ela tinha uma irmã chamada Tonha. Aí Socorro e Tonha disse, eu quero muito ver o El-Chan, vamos pra Micaranda, eu quero uma Micareta. Vamos, vamos escondido, porque o meu pai não deixava, não deixava, a gente pegou e foi. Elas eram mais do interior que a gente, então imagina, duas crianças e duas pessoas mais do interior ainda. Chegou no Parque do Povo, a festa popular lá, comendo no centro, simplesmente eu me perdi de Socorro e Tonha, eu e minha irmã. Ai! Numa multidão, a gente era pequena criança. Que idade, mais ou menos? Amor, era muito pequena, era menos de 10 anos. Gente, que louca! Era, mas elas queriam muito ver o El-Chan, e a gente também. Pô, tá, eu entendo querer ver o El-Chan, eu entendo, eu entendo. Nada me impede de ver o El-Chan. Meu Deus, imagina, 10 é a idade da Titi. Imagina. Já já ela fugiu três vezes. E aí, o El-Chan lá, Carla Pérez, Sheila Carvalho e tal, aí de repente a gente se perdeu e eu fiquei desesperada, peguei na mão da minha irmã, que era mais nova ainda, peguei na mão da minha irmã, vamos resolver, eu fui pro trio e eu, pelo amor de Deus, eu tô perdida. Eu sei que tiveram piedade e botaram a gente em cima do trio com o El-Chan. Mentira! Ai, ela deu o jeito dela. Ai, de sonho! Eu subi o trio, aí eu no trio chorando, chorando, mas eu tava chorando porque eu era perdida. Eu não tava chorando... De emoção. Não tava chorando de emoção. O que é que aconteceu? O jornal ao vivo na minha cara. O jornal na minha cara e eu chorando. Aí a gravação era assim, El-Chan deixa muitas emoções. E eu... E sua mãe tava vendo? Não, minha mãe e meu pai descobriram na televisão ao vivo. As meninas tão lá. E aí não sei o quê, chegou em casa... Nossa. É. Uma loucura que te marcou pra sempre. Ó, teve uma cena muito emblemática na minha vida que eu parei de beber durante um ano e de transar por conta disso. Porque eu tomei uma cachaça e eu não lembrei de absolutamente nada, eu quebrei um box. Um box do banheiro. Clima. E eu simplesmente não lembrei de nada e aí eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer. E eu passei um ano sem beber e sem transar. Mas por que transar? Porque eu fiz uma promessa a Deus que se eu sobrevivesse... Sobrevivesse a essa loucura. Na hora, na hora, eu fui, foi assim, na hora eu tava muito louca, aí eu fui vomitar. Aí eu fui vomitar, me melei, aí eu fui tomar banho. E pior que a casa não era nem minha. Era Danita? Era de quem? Era do povo que eu não sei nem quem era. Achei que era da Anitta. Não, menina, isso foi antes da fama. Aí quando eu vomitei, que eu vi que eu sujei o banheiro todo, primeiro eu limpei, depois eu fui tomar um banho pra sair, porque era uma festa, eu tava na festa. Fui tomar um banho. Amor, não sei o que aconteceu. O box, pá, explodiu. E quando o box... É uma tragédia, mas deu certo. É horrível, né? Aí o box, o vidro ficou na porta. Então eu nem podia abrir a porta, porque o vidro tava na porta, e a porta não abria quando eu tentei. E eu fiquei desesperada, porque eu me cortei. Aí eu olhei pro espelho, quando eu vi a cena... Quando eu vi a cena, parecia um filme, eu disse, Deus, se eu sobreviver, eu passo um ano sem bebê e sem transar. Aí Deus, eu acho que me escutou. E aí consegui... Porque são provavelmente as duas coisas que você mais gosta de fazer, bebê e transar. Exato, eu fui logo no pesado. É. Aí uma amiga minha abriu a porta. Que promessa tem que ser assim, né? E ela abriu a porta, a gente enrolou uma toalha no meu braço e deu tudo certo. Mas quase que eu me lascava. E você, Jade? Ai, é muito difícil. Você não é uma pessoa que faz muitas loucuras, né, Jade? Cara, o engraçado... Que eu sinto que você tem um lado bem controlador. Eu sou bem calculista, mas quando eu faço uma loucura, eu decido que eu vou fazer essa loucura, sabe? Você escolhe. Eu olho e eu falo, foda-se, vamos. E aí eu faço. Eu não sei, mas acho que a maior loucura da minha vida foi ter aceitado o convite do Big Brother, né? Ah, com certeza. Porque era algo que, tipo assim, eu já tinha algo construído na minha vida, já tinha meus trabalhos. Ah, você já tava no auge, né? Eu tornei o auge. E foi uma coisa que eu olhei e eu falei, eu vou, foda-se. E fui. Maravilhosa. Gia? Conseguiu catalogar alguma pra contar? Porque tem várias. São tantas. Tem muitas as minhas, assim. Canto uma bem épica, amiga. Por favor. Nossa, eu não sei. O pior é que eu não sei. Eu acho que, assim, loucuras tendem desde a invadir a casa da avó da Sandy. Ah, vamos nessa. Vamos nessa. Mas a senhora criança, né? Eu era apaixonada por Sandy e Júlia. Essa eu era criança. A avó da Sandy. Eu descobri o endereço da avó de Sandy e Júlia. Dona Mariazinha. Dona Mariazinha. E aí, eu convenci, com o meu poder de persuasão, minha mamãe a me levar até Campinas. E eu fiquei lá, mas eu fiquei horas batendo lá. E eu falava, a Sandy, a Sandy, a Sandy não tá aqui. Eu, tá sim. Tá sim. Eu fiquei, tipo, três horas. A minha mãe deixou, ficou comigo, três horas. E ela tava? Sua mãe compartoou com a loucura. Claro, minha mãe é doida, qual eu? Tô falando. E você só foi conhecer a Sandy quando? Depois de famosa. E você contou essa história pra ela, obviamente. Eu acho que a Sandy tem um pouco de medo de mim, já. Eu prefiro nem tentar. Não contar mais história nenhuma pra ela. Ela ficou um pouco assustada com o seu amor. Eu queria não contar mais nada pra ela, nunca. Porque eu acho que hoje em dia ela já fala, tudo bem? Ih, essa louca aí. Ih, olha lá, ela veio, olha lá, ela veio. Olha aquela louca lá. É, linda. O que vocês ainda querem conquistar? Eu acho que o que tá acontecendo comigo é mais do que eu queria conquistar, de verdade mesmo. Parece, ai, meu Deus. Mas, sério, eu acho que o que acontece hoje comigo é tão maior do que eu sonhei, que eu tento, eu só quero ser feliz nisso. Eu já tô vivendo o meu sonho, eu só quero estar feliz durante. E você, Jade? Eu gostei muito do que a Juliette falou, concordo com isso, de o que eu vivo hoje é muito maior de tudo que eu já imaginei, eu ainda tendo 22 anos de idade. É muito doido eu olhar pra trás e ver tudo que eu já conquistei, tudo que eu vivi. Mas isso eu uso como um combustível e como um incentivo pra eu continuar indo nesse caminho. Mas, ao mesmo tempo, eu não coloco nenhuma meta minha ou sonho como um destino final. Porque você nunca vai chegar lá. A real é que a gente tá sempre chegando num destino e indo pro outro. Então, olha a vida como uma coisa infinita, com vários pontinhos que você vai pulando de casas. Mas se você me perguntar qual o seu maior sonho, é ser feliz. Porque independente do que você estiver fazendo ou conquistando, se você não estiver bem, você vai achar horrível. Você não vai gostar. Não vai valer a pena, né? É isso. Então, assim, eu tomo hoje em dia as minhas decisões de acordo com isso. Com que no final do dia eu vou estar feliz, assim. Bem. E você, Gi? Eu concordo 100% com o que você falou, também me identifico. Mas eu acho que, assim, tem coisas ainda, principalmente quando já tá há muito tempo numa profissão, né? Isso. Que é o meu caso. Você quer mais. Você tem coisas que você fala, tá, agora eu quero fazer outras coisas. Agora eu quero mais. Eu quero uma coisa maior. Eu quero fazer uma coisa fora. Eu quero levar meu trabalho pra fora. Que o streaming já traz isso muito pra gente. Mas ainda assim, fazer uma produção de outro lugar. Eu, hoje em dia, me começo a vir. Não sonhos, né? Porque eu também vivo o meu sonho. Mas eu acho que é um lugar de outros objetivos, assim. De você aprimorar o que você... De novas conquistas mesmo, né? Sim, novas conquistas. Perfeito. Acho que chega um lugar onde, tá, eu já fiz esse tipo de personagem. Eu já fiz. Eu quero outra coisa. Quando você fala fora, por exemplo, Álvaro espanhol, gostaria. Álvaro espanhol, claro. Claro, muitíssimo. Ah, é? Abra um pouco aí. Eu e Bruno, muitíssimo bem. Adorei, adorei. A classe, bueníssima. Gostei. Bom, então eu vou... Eu vou chamar alguém da plateia pra fazer a pergunta. Quem quer fazer? Qual o seu nome? Gabriel. Gabriel. Eu queria saber de vocês o que vocês mais sentem prazer em fazer na vida. Ixi, como o Gabriel é, viu? Viajar, beijar, sair, beber. Gabriel pegou pressão. E aí, gente? O que vocês mais sentem prazer em fazer na vida? Hum. Eu não vou dizer isso, o que vocês querem que eu diga. Porque isso é óbvio. Apesar de fazer parte, sim. Faz parte, sim. Mas isso é óbvio. Então, não vou no óbvio. É isso. Você não é óbvio. Isso é. É isso que vocês estão pensando. Vamos juntar duas coisas? Vamos juntar. Qual o maior gatilho de felicidade pra vocês? Hoje em dia, o que me dá muito prazer é eu poder escolher. Com quem eu tô, pra onde eu vou, o que eu quero pra mim. Poder me privar de certas situações que eu sei que não vão ser boas. Eu acho que é isso. Quando você tem o poder da escolha. Gi, pode falar. Eu já falei demais. Tô até com vergonha. Não, eu acho que o meu gatilho de felicidade é quando eu tô me sentindo 100% confortável. Quando eu tô 100% me sentindo bem. Eu acho que geralmente são situações onde eu esteja com a minha família, com amigos próximos. Ou num trabalho onde eu esteja muito realizado e muito feliz com o que eu tô fazendo. Muito feliz comigo mesma, sabe? Eu acho que independente de uma situação, é um momento onde, independente do que tá ao teu redor, você tá feliz. Tá preenchida, né? Tá preenchida, não te sente falta de nada. Você consegue ficar sozinho em casa três dias e você não vai sentir falta de nada. Você tá feliz com a sua companhia. E se você estiver no trabalho, você vai trabalhar 13 horas por dia e vai voltar de lá feliz. Porque o trabalho é muito legal, você tá amando fazer aquilo. Então eu acho que quando você tá se sentindo confortável com você, com a sua saúde mental, fica onde você tá, pra mim é o supra sumo. É, lindo. É, eu tenho vários gatilhos de felicidade, assim, né? E os últimos que eu tive agora é quando eu vejo que esse lance de educação dos meus sobrinhos, da minha família, tá dando certo. Nossa. Me dá essa sensação de... Que felicidade, meu Deus, que coisa boa proporcionar isso, né? Isso realmente eu acho que é uma sensação maravilhosa. Você saber que a sua educação que você tá dando aos seus filhos deu certo. Imagina o prazer, é o propósito da sua vida. Então eu acho que comigo eu tenho sentido muito isso. Minha sobrinha fez 940, 900 e alguma coisa de pontuação numa redação. E eu peço redação quase toda semana. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, caramba, não, eu queria ter tido isso. Então isso pra mim, esse dinheiro todo, essa vida toda, isso vale a pena demais, sabe? É, é isso. Nossa, é incrível. Ai, que lindo. Foi lindo, né, gente? Elas arrasaram, né? Que delícia conhecer mais vocês, né? Aprofundar num papo gostoso. E que bom que vocês se abriram com a gente aqui. É, eu também amei. Vocês são maravilhosas. Maravilhosas, obrigada por terem vindo aqui, topado, se sacudido, se jogado. E é isso, né, gente? Gente, vamos acabar lá no meio, né? Agora eu vi a perna tá dormindo. O Liam! O Liam veio. Obrigada, plateia! Amandinha maravilhosa! Obrigada, gente! Valeu! Tchau, 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 tchau!